Fala galera que assistiu o canal MMGamers do Youtube Aqui é o Moedino falando com vocês e bem vindos ao nosso trato Aquele vídeo que eu falei pra vocês que eu ia fazer Pra vocês votarem e se votarem eu ia colocar mais vídeos no Youtube e tal Esse vídeo aqui era pra mim ter posto no sábado ou na sexta-feira mesmo Só que na sexta-feira a minha internet caiu Sim, a internet caiu, o speed ferrou tudo Eu fiquei até sem telefone fixo em casa Talvez tenha sido por isso que eu fiquei sem internet Porque o speed e telefone fixo os dois andam junto Então eu fiquei sem telefone fixo e sem speed Então por isso que eu dei uma atrasada aí no vídeo Eu tô meio com medo de fazer esse vídeo aqui pra vocês Porque eu ainda não instalei o driver no meu mouse Eu tô jogando aqui de sniper E eu espero que eu acerte alguém Bom, até agora eu não vi ninguém, tá ligado? Opa, vi alguém ali E errei a pessoa Ficou ali um heavy Scramble Teams Vou votar um, né? Porque eu acabei de entrar no server Às vezes os teams estão meio errados mesmo E a galera que tem, tá aí Deve ter, tá reclamando de alguma coisa Então Se alguém votou É porque Tem Motivo E na Turbine também Eu votei na Turbine Eu amo a Turbine De coração S2 Turbine E... É isso aí Hoje de manhã eu fui na academia Tô com o braço doendo pro cacete É um dos motivos de eu não Nossa, como que eu errei aquele cara? Como que eu errei? Mas tá bom Eu tô meio ruim sem o driver no mouse, né? Mas, mas, mas A gente consegue se virar Sem morrer Sem matar Moe aí Win Eu não sei mais ou menos Quanto tempo de vídeo Que eu vou fazer Esse vídeo aqui Eu não tava pensando em vídeo Muito comprido Porque fica o vídeo Muito comprido Fica Meio Massante Meio detonado Vocês ficam com medo De ver o vídeo inteiro E obrigado aí pelo pessoal Que gostou da minha ideia aí Só ouvi que eles gostaram da minha ideia Comentaram, tal, tudo Foram lá Deixaram uns comentários Votaram bastante Que eu gostei No último vídeo aí No vídeo da ideia Eu gostei muito Fiquei muito feliz Que vocês pensam igual a mim E é Por isso que eu tô fazendo Vamos ver se nesses sete dias aí Vai dar certo Eu vou gravar um vídeo agora E vou gravar um vídeo daqui a pouco Eu tô gravando hoje Na segunda-feira Porque hoje minha internet voltou Então eu vou gravar E já vou postar já Então vai ser no cru Eu não vou editar Não vou editar nada Mandar um recado pro pessoal aí Teve gente que falou que eu editei aquele vídeo do Highlander Mentira Eu não editei o vídeo do Highlander O vídeo do Highlander Eu só cortei em partes Pra ficarem em partes curtas E... Eu acertei o cara Chegou a matar Deve ter pegado um bodão horrível É... Mas eu... Eu só cortei pra ficar em partes curtas mesmo Não editei nada não O Highlander A primeira partida de todos Quem ganhou realmente foi o Com Não foi o time do Pub E depois o pessoal do Pub ganhou Mas é... No final das contas O Pub acabou ganhando E... Mas... É... Eu não consegui consultar o vídeo Porque devido àquele problema Que eu tive na minha máquina Eu tive que formatar o vídeo e tal Eu formatar o computador e tal E o vídeo foi junto Então... Não foi uma coisa muito legal Mas eu acabei até tirando o vídeo do... Do Highlander Do... Primeiro Highlander que teve Do ar E... Eu... Porque tava muito ruim Porque se não ia ter continuidade Por que eu ia continuar com o vídeo no ar, né? Então eu tirei um e... Deixei o... Só o... Tirei... Não deixei nenhum, né? Eu tô tentando... Às vezes eu tento concentrar no jogo Mas é tenso Tentar concentrar no jogo E narrar ao mesmo tempo E como eu não vou poder fazer edição nesse vídeo Não pretendo e não vou Eu tô... Tentando fazer o mais bonitinho possível Queria que saísse bonitinho o meu vídeo Eu vi que um Spy matou alguém ali Mas agora quem será o Spy? Bom... Bom... Vamos lá Ai... Tô meio lento Olha quantos Sniper dentro do meu time A galera gosta de ser Sniper Sniper e Spy Tipo, Sniper e Spy são as duas classes que o pessoal mais gosta Porque... Mata com tiro só, né? Às vezes, pá E... E o Spy também Não é uma facada só Ele leva o cara Então é... É legal ser até no final das contas Não é muito útil pro time ter vários, né? Mas... É legal ser Você jogar com essas classes É divertido Spy também Eu confesso que eu dou bastante risada Quando eu jogo de Spy Apesar de não gostar do meu time ter vários Spys Porque Spy é uma classe que... Ao meu ver, assim, não é muito útil É útil ali com um, dois e tal Mas... Quando pega um milhão de Spys no mesmo time Daí não dá Eu tô bem lento, cara Mas é isso aí Eu vou só esperar acabar esse mapa aqui E vou parar esse primeiro vídeo Daí depois eu continuo... Vou gravar um segundo Provavelmente de outra classe É... De Sniper? Eu tô bem feliz com o meu jogo de Sniper Agora eu tô meio parado e tal Parei com esse tempo Por causa do formatar o computador e tal Fiquei sem internet Tive uns problemas pessoais aí Que não vem ao caso também É... Falar Coisas pessoais a gente não fala no canal, né? Com roupa suja a gente lava em casa Então é... Eu tô meio enferrujado E eu tô precisando do driver no meu mouse Porque pra quem é no Cyber O mouse Ele faz muita diferença Principalmente esses Razers Nossa, porque ele tem um... Um sistema de... Movimento XY Que a gente fala Que você ativa lá no driver Que isso facilita bastante Pra quem joga de Sniper E o pessoal que... Que joga bem mais tempo aí Team Fortress Counter Strike Sabe o que é um Razer Então é... Não é puxando sardinha não, velho Porque... Eu já joguei em clã de CS Já fui patrocinado e tal E o pessoal que joga... Há mais tempo aí Sabe do que eu tô falando O negócio é mal mesmo Então é... Eu tô jogando mal também, né? Vamos ver A gente tem que achar uma alternativa Eu já acho que eu já sei o que eu vou fazer Pra pegar aquele... A cabeça daquele engenheiro Pra levar o time É... A gente tem que pegar mais ou menos Deixa eu ver aqui O que eu posso fazer Sobe Diabo Então... É... Os outros Sniper pensaram Quase a mesma coisa que eu Um Spy É... O pessoal fica reclamando muito De Body Shot Head Shot Eu... Eu sou maturo o suficiente Pra falar pra vocês Que isso não interfere em nada É... O pessoal que reclamam de Body Shot Head Shot Porque vê muito Vídeozinho glamour no YouTube E... Porque o Head Shot E o Body Shot Não interessa O importante é que você chegar É matar o cara Entendeu? E... É... Complicado às vezes Tem dia que você dá sorte E tal Acaba pegando os cara Acaba dando os tiros bonitos Mas tem dia que não tem como Realmente E... No Team Fortress É... A beleza do jogo É... Ganhar no final Das contas Não no... Não chegar e ficar fazendo O jogo bonito Eu não ligo pra essas coisas Pessoal... Antes aí Quando eu passei as dicas de... De Team Fortress Eu sempre falei pra todo mundo Aí Falei o importante De Sniper Você chegar e matar Head Shot É indiferente Acerta o tiro Pelo menos Você vai estar dando um assist Pra um cara Ou seu parceiro Chegar e matar Porque Team Fortress Jogo de time Então É só ir lá e Fazer o melhor possível Vamos ajudar o Heavy ali Levamos Então Acho que é isso aí pessoal Clique em gostei É... Deixe a joinha no vídeo Espero que vocês tenham gostado Tá aqui no cru No duro É... Desculpa aí por Não ter feito um jogo Muito bonito pra vocês Mas é que meu braço Tá tremendo E tem... É... Desculpa de Zé Roela Sempre põe a desculpa Em alguma coisa Mas é... Realmente Meu braço tá tremendo Acabei de voltar da academia E tal É... Indiferente Eu fui incompetente mesmo E eu espero fazer um gameplay Mais bonito No próximo vídeo pra vocês Então abraço Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Fui